Hoje nós vamos falar sobre os malefícios do tabaco para a saúde. O dia trinta e um de maio, próxima sexta-feira, é o dia mundial sem tabaco. Uma data criada pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção da população sobre as doenças evitáveis que estão relacionadas ao tabagismo. Segundo dados do Ministério da Saúde, o consumo de tabaco aqui no Brasil caiu cerca de trinta e cinco por cento desde dois mil e dez. Mas em contrapartida, o uso de cigarros eletrônicos e narguiles aumentou em todo o país. Para falarmos sobre o assunto, o entrevistado de hoje é o médico pneumologista, doutor Fabrício Zandoná. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Doutor, quando a gente fala sobre os componentes que transformam o tabaco nesse verdadeiro perigo para a saúde, o que que compõe o tabaco? É muita coisa, né? Sim, são mais de cinco mil substâncias que contém no cigarro. A principal delas é a nicotina. Nicotina que é o responsável pelo vício, para causar dependência do cigarro. Além da nicotina, já foi descoberto mais de cinco mil substâncias no cigarro, que muitas delas são cancerígenas, metais pesados, hidrocarbonetos. Então, tem muita substância que causa malefícios além da nicotina. Doutor, quais são as doenças mais comuns relacionadas ao fumo? Então, cânceres não só pulmonares, mas em outras regiões do corpo também? Bem, além de cânceres de vários locais, além de pulmonar, câncer de bexiga, câncer de próstata, tem vários cânceres relacionados ao tabagismo. Além também de causar os malefícios pulmonares, enfisema, bronquite crônica, né? O DPOC, piora da asma, pneumonia. Também, muito importante, doenças cardiovasculares, que inclui tanto o infarto cardíaco como o AVC, derrame e outras doenças cardiovasculares. Envelhecimento da pele, vários malefícios que o cigarro causa. Quais são, doutor, quando a gente fala aí dos últimos anos, né? A gente tem visto crescer consideravelmente no mundo o uso do cigarro eletrônico. É uma moda, principalmente entre os jovens, né? É importante nós esclarecermos aqui que o cigarro eletrônico também causa malefícios para a saúde, né? Então, não é porque ele é diferente do cigarro tradicional, mais moderno, que ele não causa prejuízos, pelo contrário. Sim, exatamente. Enquanto o cigarro, o cigarro de papel está caindo, o uso, está havendo um aumento do cigarro eletrônico e de narguilê. Na verdade, está se mudando a roupagem do tabagismo. Então, o mesmo erro que a geração do passado cometeu há 40, 50 anos atrás, essa nova geração está cometendo o erro agora, por causa dessa mudança de roupagem do tabagismo. O cigarro eletrônico, ele não é uma fumaça queimada, ele é um vapor, porém, o que contém no líquido do cigarro eletrônico, ele tem também substâncias cancerígenas causam malefícios pulmonares e doenças ainda que a ciência nem ainda conhece, porque precisa de mais anos, às vezes décadas, para saber exatamente o que o cigarro eletrônico é capaz de causar no organismo. mas, de fato, também é prejudicial. E também causa dependência, né? Também causa dependência, porque a maioria do líquido do cigarro eletrônico, que é vaporizado, ele contém a nicotina, que é o que causa a dependência do fumo, do tabagismo. E a gente percebe uma utilização, assim, entre jovens mesmo, entre adolescentes. Isso é preocupante, doutor? Sim, é preocupante. O cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil, mas acaba que os jovens acabam conseguindo, as pessoas acabam conseguindo de forma ilegal, fumam e vai causar problema de saúde, causa já comprovadamente. E, assim como o cigarro queimado, ele também causa malefícios. Além do cigarro eletrônico, a gente pode falar também sobre o narguile, né? Qual que é a diferença entre eles, doutor? Na verdade, todos causam prejuízos à saúde, né? Porque geram essa dependência e o consumo de substâncias que não trazem benefícios, não faz bem nenhum, não tem nenhum benefício para a saúde. Sim, o narguilho, ele é queimado, então é a queima da folha de tabaco, associado a alguns aromatizantes, outras substâncias, então ele é queimado, só que a fumaça é refrigerada na água e a fumaça é com gostinho, então isso atrai os jovens, né? Roda de narguile, só que não deixa de ser fumaça, fumaça de queima do tabaco com outras substâncias e também é prejudicial, assim como o cigarro e também como o cigarro eletrônico. A gente está falando aqui de doenças que podem ser evitadas, né doutor? Então, o consumo do cigarro, do tabaco, seja da forma que for, você pode evitar doenças não consumindo, então na verdade, por isso que a gente até relatou aí no início do quadro, que são responsáveis por doenças evitáveis, a gente pode evitar muitos problemas futuros, né? Se a gente tivesse a consciência. Eu acho importante nós lembrarmos aqui no quadro também sobre o fumante passivo. Então, quando tem um adulto dentro de casa que consome o cigarro, que ele fuma, quem está ao redor também está ingerindo a fumaça, né? Sim, exatamente. O cigarro é ainda a maior causa evitável de morte. Então, uma pessoa que fuma, a melhor coisa que ela pode fazer para melhorar a saúde é largar o tabagismo, é a maior causa evitável de morte. E, além do tabagismo passivo, então, se ela fuma dentro de casa ou ambientes que tem outras pessoas, as pessoas que estão próximas também vão ter consequência, vão inalar a fumaça e vão ter, é o que se chama tabagismo passivo. Inalar a fumaça. E as crianças é que mais sofrem, geralmente. Pois é. Doutor, para quem está nos acompanhando, deseja deixar o vício em tabaco e cigarro, por onde começar? É preciso buscar ajuda profissional, é importante a realização de exames, até para saber como é que está o pulmão, a questão das vias respiratórias. A gente sabe que muitas pessoas consomem o cigarro 10, 15, 20, 30 anos, então, assim, são muitos anos consumindo o cigarro. Mas eu sei também que muitas pessoas desejam deixar o vício, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a conscientização. É saber que aquilo está fazendo mal para a saúde, que de cada três pessoas que fumam, duas vão morrer por causa do cigarro. Então, é, faz muito mal a saúde mesmo. Então, o primeiro passo é a conscientização e o segundo passo é tomar a decisão de querer largar. É, muitas vezes é difícil, é um vício, é uma dependência. Então, tem profissionais que ajudam. Então, médicos, pneumologistas, psicólogos, educadores, então, todos podem ajudar. No caso médico, existe tratamentos medicamentosos que ajudam, tanto de reposição de nicotina, quanto ansiolíticos. Tem algumas medicações que ajudam a pessoa a tornar essa libertação da dependência mais fácil. Tá certo, doutora. Eu quero lembrar também que municípios, né, os municípios possuem programas gratuitos, por meio do sistema único de saúde também, que auxiliam quem quer deixar o vício. Então, aqui em Pato Branco, por exemplo, se você procurar a Secretaria Municipal de Saúde, há um grupo que se reúne aí mensalmente, inclusive, e todo o apoio necessário para quem deseja deixar o vício no cigarro. Sobre os malefícios do tabaco, eu conversei hoje com o médico pneumologista, o doutor Fabrício Zandoná. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.